Let's go! Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, se você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara, vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Linda, livre, solta Linda, livre, solta Obrigado.